A incrível egrégora de Jesus. Eu não me sinto a melhor pessoa para falar de Jesus. Porque, não por não ser fiel, não é isso. Porque a energia que eu senti... Vou tentar explicar. Eu fiz um relato até sobre isso. Estava indo para a faculdade o dia que eu fazia a prova de microbiologia. Então, está se aproximando, inclusive, de eu fazer a prova de fisiologia. É um momento que fica tudo turbulento. Está tudo corrido e tal. Mas tudo tendia a você ficar mais agoniado. É meio bobão até falar sobre isso. Porque algumas pessoas têm problemas tão sérios. Desses problemas parecerem ser tão banais. Ainda assim, naquele momento, eu estava dirigindo de manhã cedo. ali perto da Praça da Luz, um pouco antes. Aí eu simplesmente falei, quer saber? Eu estava escutando, eu estava estudando, no meio do caminho assim. Vou relaxar. Fiz o que eu pude. Naquele momento, eu me desconectei. Da preocupação, eu me desmaterializei. Eu falei, fiz o que eu pude. Eu vou levar meu corpo, minha presença. Aí passei na prova. Você com média sete e meio, mas nada muito óbvio, mas passei. Foi nesse momento que eu me desliguei. Eu comecei a sentir uma energia, em pouco tempo, uma energia muito estranha. Aí me veio na mente, plotino, muito forte. Eu já tinha lido ou tinha recebido informação de pessoas queridas próximas. De que, é, 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 sobre a informação. E coincidentemente, eu sentia energia crística. Eu sentia uma energia de caridade, séria, muito forte. Aí eu fui tão forte que eu potei uma musiquinha, né, pra entrar naquela energia. Só que eu não conseguia manter ela. Ela, eu chegava perto dela e saía um pouco. Aí na hora que o carro parava, eu tentava me conectar de novo. De repente, eu percebi que eu entrei na energia de um nível de seriedade quanto a mudança e a formação do caráter tão séria e tão profunda, que eu nunca tinha sentido tamanha profundidade. Eu nunca tinha sentido, em nenhum lugar que eu fui, uma energia tão forte como aquele momento eu senti, pra você ser uma pessoa melhor. E eu percebi que eu tinha entrado numa energia próxima da que Jesus propagava. E Plotino foi, segundo o Fallon, uma encarnação de Jesus algum tempo depois. Ele, pra quem não conhece, ele foi um filósofo grego que nasceu, acho que duzentos e poucos anos, eu tenho algumas informações aqui, anos antes de 2000, na cidade de Helicópolis, no Egito, né. Depois ele, devido às 28 idades, decepcionado com os filósofos da sua cidade, que não conseguiu satisfazer as ideias e as pretensões filosóficas que ele tinha, ele viaja pra Alexandria, onde ele começa a escutar o filósofo Amônio, que também era onde... E aí ele começa a falar coisas e puxar a primeira ideia do Uno, dar contato dele com o interno, tem várias frases de Plotino, que se você lê lá na fundo, inclusive tem artigos que falam a ligação dele, você vê que é super interessante a conexão, às vezes, como ele era filósofo, né, a proximidade até é uma coisa de parábola, e a profundidade do contato com Deus e com o contato interior. Ele falava várias vezes desse processo, né, e várias frases bonitinhas dele, que depois eu vou contar, que demonstram... Mas independente disso, eu senti a energia de Jesus com a imagem... Eu não tava pensando nisso naquele momento, veio na minha mente, que eu achei uma coincidência, mas eu senti a energia de Jesus, só que o nome era Plotino. O que aconteceu, e acontece com muitos de nós, no mundo, é que o fanatismo em cima de Jesus, que pertence ao homem, suja até certo ponto, nos dá uma certa posição traumática, visual, talvez fanática, de nós não queremos nem pensar em ser daquele jeito, mas tem uma explicação. A energia séria que eu sentia, as pessoas sentem também. Eu não senti essa energia em lugar nenhum, dos caras que eu já me conectei, das energias dos locais, não tem nenhum lugar onde faz um trabalho profundo, intenso, sobre, de fato, a lapidação do ser humano. Só que isso é tão forte, que essa energia que eu senti era tão forte, que se você não tomar cuidado, ela sobe e você passa a entrar num esquema de querer ir a qualquer custo, a qualquer preço, e tornar-se uma coisa rapidamente ou fortemente, e ela induz a um processo de não tomar cuidado, de essa inserção sem pensar, na seriedade, que pode levar à dualidade de comportamento, onde você começa a se tornar uma coisa que fala somente, volta somente, fica meio fanático se não tomar cuidado. Porque a energia é muito bonita e forte, eu não estou falando bem dela, só que ela é tão forte que ela tem esse poder de fazer essa mudança tão drástica nas ações, e ela é necessária que assim seja, porque ele vem pegar as pessoas que realmente precisam e modificar elas de um jeito em que elas consigam dar uma alteração verdadeira nas suas ações. se você pegar as máximas, as boas aventuranças de Jesus, elas são simplesmente incríveis, elas sozinhas, até a transformação dos dez mandamentos em dois, são incríveis, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu sempre fiquei pensativo sobre essa transformação dos mandamentos que Jesus colocou somente dos dez mandamentos do Velho Testamento em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eram duas coisas muito difíceis de entender. A primeira, mais ainda, como que você ama a Deus? As pessoas falam que amam, mas se você parar para pensar, filosoficamente, é muito difícil amar uma coisa invisível. Você tem amor à vida, então você tem amor a Deus, eu tenho amor aos animais. Você entra num nível de dificuldade de conseguir entender tamanha flutuabilidade. apesar de as pessoas sentirem, mas até onde? E eu sempre questionando, e parece que essa egrégora de Jesus, ela está ao redor de todos nós. E o projetor astral, ou qualquer pessoa que fecha os olhos eventualmente, eu vi fora do corpo essa egrégora algumas vezes, eu percebo espíritos voltados a essa egrégora, sejam positivos, mentores, ou um umbral voltado à egrégora de Jesus. No umbral, a energia que é mais contrária é a energia de Jesus. Você fala em qualquer coisa no umbral, mas não fala o nome de Jesus. Por quê? Fora a nossa cultura local, a força de transformação desse ser é de fato um antagonismo sem tamanho. Mas voltando aqui ao ponto em que eu disse a vocês que eu vim sentindo esse magnetismo, essa energia incrível de Jesus, e até, e não religioso, mas a presença da egrégora, a presença de um, uma sensação de ser uma pessoa melhor. Eu me lembro quando eu, mais novo, eu li um livro que eu aconselho vocês a lerem. Talvez, energeticamente, também o melhor livro que eu já tenha lido, magneticamente, que é o livro de Francisco de Assis, que conta a história do espírito que, havendo nascido como João, encarna na posterior com Jesus, o último apóstolo a ficar encarnado, ele ficou até o final da vida dele, depois encarna como Francisco de Assis. Ali você conta a história de uma pessoa, de uma força também, que ele me ensinou, por causa dessa dificuldade religiosa toda, como sentir essa energia crística, que eu não conseguia sentir. Ela é boa, ela faz bem, ela nos move, ela faz você ser ético, ela faz você ser honesto. Tem aqueles que distorcem, mas esses esquecem. Eu tenho esse livro aqui, se vocês quiserem um pdf, tá? Eu me lembro de uma das experiências que eu fiz, a única vez que eu fiz isso. Eu tava numa força tão grande naquele livro, eu tava lendo, eu tinha viajado pra Lagarto, que acho que é Sergipe, se eu não me engano. Confirmar aqui. Acho que é assim, acho que é isso mesmo, sei lá. Aí eu fui pra um hotel em Lagarto, tava lendo o livro no ônibus, a galera toda tocando o pagode, a galera foi pra pisbeira, a gente ficou num hotel que era dentro de um parque, só que eu tava tão conectado com o livro, aí eles foram pro meio da piscina ali no parque cantar, pagode, não sei o que e tal, e eu peguei o livro e fui pro quarto, né? Aí eu fiquei lendo, sentado ali na varandinha, fiquei lendo o livro, entrei numa energia tão incrível, eu senti um sono, fechei a janela e deitei. Nisso eu levantei do corpo, pouco tempo depois, levantei na projeção clássica. Deitei, levantei, quando eu vi, tava com a cara na beira da parede, assim, aí eu só fiz descer um pouquinho, pisei no chão, quando eu olho pro meu lado direito, eu tinha um espírito nervoso, bravo, porque eu tava mexendo aquela energia no hotel, bem bravo, mas muito bravo comigo, assim. Aí eu tava com a energia de amor, que eu não tenho ela, mas eu tava sentindo aquela grégora forte, séria, de carinho, de amor, de caridade, de mudança, de tentativa, isso que eu acho tão lindo, é isso. E que o espírito veio pra cima de mim me atacar e eu me ajoelhei, cara. Me ajoelhei no chão, assim, num estado de falar, eu não vou lhe atacar. Que ele tomou um susto e deu um pulo pra trás, ele não sabe o que é, ele não tava acostumado com aquilo. E ele não conseguiu chegar perto de mim, porque... Primeiro que eu não sei se foi pela questão energética, não sei se ele tomou um susto, ele deu um pulo pra trás e me atacou. É do tipo, vê só, o que eu tô falando nisso? Seriedade da energia. Quando você entra na egrégora crística, na egrégora que Jesus colocou que ele veio trazer, toda vez que eu entro nela, quando eu ouço músicas voltadas a isso, você consegue se conectar nela. Você tem uma força que você só consegue nela, não que seja melhor que as outras, não é isso, mas o padrão de magnetismo que... Jesus veio falar de uma energia que existe, que é a energia de Cristo, energia crística. E ele conseguiu fazer isso. Quando você começa a entrar nessa energia, você ganha um nível de seriedade e de força, parece que você anda... Já viu algumas pessoas que andam na rua, às vezes você até fica um pouco assustado, o cara fala, Deus abençoe, aleluia, Senhor. O cara fala com você, você fala, nossa. O cara fala, que a paz de Jesus esteja com você, você toma um susto assim, meio que distorce a realidade, o cara está num nível de realidade totalmente diferente. O cara está na energia, só que ele não percebe que ele não consegue mais controlar a força que ele sente da energia, da mudança, com a personalização das transformações, das suas próprias atitudes, transformando-se em alguma coisa que às vezes assusta. Então, às vezes eu sinto isso em silêncio, não mudando meu verbo, meu jeito de ser, mas sentindo em mim a energia dessa egrégora. E é isso que eu estou tentando decodificar aqui para vocês. É muito mais do que passar informação. Informação está cheia por aí. Tem na Bíblia, que são informações importantes. Tem pessoas decodificando, que conhecem a fundo os evangelhos. Eu vim aqui para falar para vocês do que é sentir isso sobre a ótica espiritualista, livre de qualquer conceito de aprisionamento, onde você simplesmente entra, sente aquela coisa incrível e sai se quiser. Você não precisa ficar preso ali. Só que essa energia aqui, ela leva você... Eu fui buscar informação sobre algumas pessoas que conhecem um pouco da história de Jesus dentro de algumas egrégoras. E essas pessoas me falaram que, dos mestres, Jesus realmente é um dos mais sérios. Não que os outros não sejam. Todos eles são. Mas a presença dele é altamente voltada às questões de melhora da alma, de um nível de seriedade, assim, que só ele... Por isso que não por acaso, ele veio trazer essas informações, que ele precisava ser daquele jeito. Daquela forma, que o ser humano precisava desta mudança. Então, a gente consegue... É possível sentir isso. Você quer ver que é interessante? Se você puder fazer. Entre as vezes, na frequência, esquece a Bíblia, esquece os evangélicos, esquece os católicos, esquece. Apesar de que eu vou falar disso. Tem uma energia que eu sinto em alguns lugares, como algumas igrejas, que você só sente lá. Lá não é ruim. Você sente uma coisa que... É uma mistura que parece até, se você for ver, que você já até viveu alguns aspectos disso em vidas passadas. Parece que você está voltando a algumas atitudes. Que elas beiram uma ação entre a ação do ser humano e a ação da santidade verdadeira ali. Ou de alguma coisa divina. Uma sensação verdadeira, humilde. Apesar de todas as ações que o ser humano fez distorcendo, de certa forma, aquilo que, de fato, foi falado para seu próprio bel prazer do controle da humanidade.